Boa noite, boa noite a todos e a todos que estejam presentes nesse momento. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro Santavares, Instituto Federal do Maranhão de Campos São Santos Vados, diretor-geral. Então, nesse momento eu tenho a grata satisfação de estar participando dessa proximidade, dessa conversa direta com a comunidade patoense, os municípios São Santos Vados, assim como os demais municípios que fazem parte do sertão maranhense. Mais uma vez nos colocamos aqui à disposição, diante do Instituto Federal, fazendo nossas colocações, principalmente no que tange à questão educacional, que é o nosso retorno às nossas atividades, mesmo que remotamente. Nos últimos dias, há vários meses, digamos assim, nós fomos apometidos com essa questão da quarentena e já vem perdurando há algum tempo todo esse viés aonde fomos, em tese, por precaução, obrigados a nos recolhermos, em nossos recintos principalmente, a fim de não propagarmos mais ainda o vírus do Covid-19. Então, eu, enquanto gestor dessa instituição, venho hoje a público, conversando diretamente com a comunidade justamente nesse sentido, de tentarmos dar um norte e deixar claramente o que a instituição vem fazendo, o que a instituição está pretendendo em relação à questão das nossas atividades educacionais. Eu sei que é uma preocupação geral quanto a essa questão do ano letivo. Muito se discutiu nesse intervalo de tempo, mesmo com as atividades suspensas, as atividades presenciais, mas o campus não parou. O campus passou a estar acompanhando de perto toda essa demanda nossa. E assim nós tivemos, nós servidores de parte da comunidade, tivemos a oportunidade de discutirmos mais profundamente nossas ações. O campus se empenhou, principalmente nessa questão de assistência ao educando, onde nós conseguimos, através dos nossos recursos, estar dando apoio e suporte a alguns dos nossos alunos, as famílias, os familiares dos nossos alunos. Nós sempre nos colocamos à disposição desse suporte. E, graças a Deus, a gente tem conduzido as nossas ações, tem sentido efeito, efeitos positivos. no momento de crucial importância econômica, onde nós temos a nossa economia também afetada pela questão, mas nós, enquanto instituição, nós temos que pensar e estar junto com a comunidade, pensando em conjunto com a nossa comunidade, em como poderemos estar atravessando esse momento e atravessando-nos de forma a dar suporte, enquanto instituição, que está aqui no Médio Sertão há um bom tempo, há mais de 10 anos, digamos, e é o papel nosso, enquanto instituição educacional. Então, nós temos nos reunido, nós servidores, colaboradores, sempre, mesmo que remotamente, mas temos dado vários andamentos e várias ações aqui. E hoje, basicamente, nós estamos aqui dando conta para iniciar as nossas atividades remotas. Os professores passaram agora, essa semana passada, essa semana, desde, não digo só a semana passada, desde o dia 23 para cá, mais ou menos, a gente já vem trabalhando em conjunto com os professores para essas atividades pedagógicas para que a gente possa estar fazendo, a partir do dia 3, essa ambientação, ambientação dos nossos alunos, estar fazendo essa chamativa para os nossos alunos retornarem aos poucos das nossas atividades. Eu sei que, nesse momento, é um momento de aprendizado para tudo. Então, nós não podemos, de forma alguma, estar fazendo diferente. Então, a gente tem acompanhado as nossas ações, essas ações, e, para isso, para isso, é que nós temos, de fato, nos organizado, nos organizado aqui, para dar início às nossas atividades, mesmo que remotamente. Eu gostaria de agradecer a compreensão de cada um por entender que, mesmo a vontade, sendo grande, de estarmos próximos, estarmos, nesse momento, buscando ações mais bem próximas, mas nós entendemos que esse distanciamento, a princípio, é importante para que, futuramente, com certeza, nós voltemos e voltemos mais unidos, enquanto instituição, enquanto comunidade, e o certo é que não paramos. Em momento algum, durante esse intervalo da ausência das atividades presenciais, o campus não parou, principalmente na questão da parte administrativa, e a parte de ensino, teve a oportunidade de rever muitas ações, muitas atividades, propostas, certo? Então, acho que é muito importante, interessante, esse momento. E aí, nesse momento, eu vou estar aqui, logo, logo, eu vou estar passando a palavra para o professor Tiago, o professor Tiago, que vai, diretamente, ele representa o ensino do campus, é o diretor, é o diretor de ensino do campus, Então, ele vai estar falando em conjunto com a comunidade, justamente para fazer os maiores esclarecimentos dessa questão nossa, do retorno, mesmo que distante, mesmo que remota, mas nós estamos aqui à disposição de toda a comunidade para fazermos os maiores esclarecimentos, vermos e acatarmos sugestões e buscarmos, lógico, soluções para as nossas ações. Então, nesse momento, é um momento importante onde a comunidade pode estar participando, pode estar buscando, tirando as suas dúvidas, trazendo sugestões para que a gente possa debater, debater a instituição e, lógico, de forma, buscar soluções, soluções plausivas para que a gente possa em conjunto construir novas ações, novas ações no sentido de buscarmos o melhor para a nossa comunidade estudantil e, principalmente, essa questão e hoje está bastante afetada em relação à questão do acompanhamento dos estudos, às vezes a gente vê em casa mesmo eu tenho um filho pequeno, eu sei que, às vezes, a escola também está tendo essa dificuldade, até porque isso é um aprendizado para todo mundo, nós temos a questão do protocolo a ser seguido, mas nós também temos a consciência que muitas das situações apontadas pelo protocolo nós temos dificuldades enquanto instituição pública, mas isso não quer dizer que nós não vamos buscar apoio, buscar formas de resolvermos esses problemas nossos, certo? Contanto que eu agradeço a participação de todos nesse momento que o momento digamos que de construção de debate e buscar formalizar e conversar mais proximamente com a comunidade como um todo, comunidade do sertão maranhense que é a nossa obrigação enquanto instituição de ensino e estar sempre buscando esse diálogo, estar sempre escutando, ouvindo a comunidade e buscando as soluções propostas para que a gente possa caminhar junto. Então, nesse momento eu gostaria de passar a palavra ao professor Thiago, o professor Thiago vai estar explicando um pouco, falando um pouco em relação às ações do ensino e ao mesmo tempo ele vai estar apresentando um esboço do que nós estamos organizando para o nosso retorno das atividades. Diga-se de passagem mais uma vez, nós estamos nos organizando, nós estamos vindo, estamos nos organizando no sentido de, nesse momento que é o que nos preza é o retorno remoto. Isso, por que eu digo isso? Porque nós, enquanto instituição, nós temos a reitoria que rege nossas ações e como ela rege nossas ações nós somos atrelados a toda e qualquer ação direcionada pela reitoria. Então, existe o reitor, a questão do Davi Neto e do reitor, existe as suas pro-reitorias principalmente a proleitoria que sim, que ela venha a ditar aos demais campos como é que vai se proceder. Isso, falando institucionalmente, a nossa vontade seria de ter avançado mais, mas às vezes a gente não pode também atropelar todo esse contexto. Então, é por isso que às vezes eu prezo muito pela cautela de estar às vezes lançando informações, informações que às vezes pode desencadear algumas desinformações, então às vezes a gente tem, a gente trava um pouco de estar conversando, falando mais abertamente para a comunidade esse contexto, até porque acho que todo mundo tem ciência de que praticamente se muda as regras do jogo no dia a dia. Então, assim, a gente está tentando se adaptar, aprendendo como todos estamos aprendendo e está sendo aprendizado muito bom, a gente está conseguindo fazer novas reflexões sobre sobre o nosso, a nossa instituição, os nossos planejamentos e vendo aos poucos onde é que a gente pode estar melhorando e essa é o que a gente está buscando hoje enquanto instituição, buscar formas de estar interagindo com a comunidade e trazendo a comunidade até a nossa instituição para debatermos e vermos as melhores ações para que a gente possa retomar nossas atividades mas retomar com responsabilidade. Então, gostaria de desejar a todos um bom final de semana, uma boa noite e próxima semana nós estaremos com o retorno das nossas atividades mesmo que remota e vamos estar conversando, vamos estar encurtando esse diálogo com a comunidade e mais uma vez eu me coloco à inteira disposição em relação a dúvidas, sugestões, críticas, tudo aquilo que possa vir a construir ações positivas e afirmativas para a nossa instituição. Então, contem com o professor Elisandro nesse sentido de buscarmos soluções para a nossa instituição. Já agradeço e vou permanecer aqui na expectativa do caso tenha alguma dúvida que eu possa estar interagindo estaremos à inteira disposição. Um abraço a todos, boa noite e um bom final de semana. Passarei agora a palavra para o professor Tiago, Tiago Santos, diretor de ensino. Muito obrigado. Boa noite a toda comunidade acadêmica, nossos estudantes, os pais dos nossos alunos que estão no dia de hoje podendo ter algumas informações acerca da retomada das atividades não presenciais, atividades pedagógicas não presenciais no campo São João dos Patos. Então, desejo aí uma boa noite. A medida da minha que eu for falando, se alguém tiver ainda um pouquinho de dúvida, pode deixar no chat que ao final a gente responde. Então, gente, hoje nós tiramos esse dia, essa sexta-feira, dia 31 de julho, para discutir um pouco, principalmente com os nossos pais, os pais dos nossos alunos, toda a comunidade acadêmica, nós temos aqui cursos técnicos integrados de nível médio, cursos superiores, pós-graduação, então nós temos uma gama de diversidade de modalidades também de ensino, presencial e também de educação à distância, no tocante aí, por exemplo, a graduação, a licenciatura em matemática, e aí nós temos toda essa conjuntura estabelecida pela suspensão das atividades acadêmicas desde o dia 17 de março do corrente ano, que fez com que nós suspendêssemos diretamente nessas atividades, lógico, a pesquisa e a extinção continuam funcionando, mas o ensino, devido à necessidade de chaceamento social, nós tivemos que suspender não só no campo São João dos Pátios, não só no IFMA, mas todas as universidades públicas, todas as instituições federais de ensino e escolas particulares e universidades privadas no Brasil suspendendo suas atividades, desde a graduação após a graduação. Então, eu vou iniciar nessa minha fala de hoje, eu vou tentar relocar um pouquinho aqui no esquadro, deixa eu ver se eu consigo, para que nós tenhamos uma visibilidade aqui dos slides, vamos ver se a gente consegue aqui. Só tentar adentrar aqui um pouco, para que a gente possa centralizar aqui, só para que nós possamos ficar somente na minha fala, e aí vocês possam acompanhar essa reunião de hoje, tá? Então, mais uma vez, boa noite. Eu vou começar com uma frase de Paulo Freire, pessoal, se, por acaso, essa visualização dos slides ou tiver boa, por favor, avisa aí no chat, porque aí a gente volta só para a conversação aqui, diretamente do campus, tá? Então, eu vou começar com uma frase do professor Paulo Freire, que ele fala que a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, realmente, hoje, eu gostaria de iniciar nessa conversação com o professor Auguste, com essa frase do professor Paulo Freire, tá? E aí, eu vou fazer um breve histórico, para que vocês possam entender como se deu essa suspensão das atividades, se foi o campo São João dos Patos que tomou essa decisão, se foi o risco, por que não voltou até agora? Então, nós vamos ter aí uma retórica da base legal, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto que nos estabeleceu. No dia 16, perdão, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia pela exposição ao coronavírus. Então, no dia 11 de março, a OMS declara a pandemia, no dia 16 de março, o Instituto Federal do Maranhão, por meio do seu comitê de crise para o enfrentamento ao coronavírus, se reuniu em São Luís, na reitoria, e suspendeu, tomou a decisão de suspender todas as atividades acadêmicas. Isso se estabeleceu em todos os campos do Instituto Federal do Maranhão, inclusive no campo São João dos Patos. E, a partir daí, não só o IFMA, não só as instituições federais de ensino, mas também o próprio Ministério da Educação tentou formar comitê de estudo para tentar viabilizar a retomada das atividades e formando um presencial. E aí, a MP, a medida provisória do 1934 de 2020, ele dispôs a flexibilização do cumprimento dos dias letivos. Ou seja, os nossos 200 dias letivos, obrigatoriamente, a partir daquele momento, não seria mais obrigatório, mas sim o cumprimento da carga horária total do ano letivo. Então, hoje, nós temos a possibilidade de diminuir nossos dias letivos, só que nós temos que cumprir a carga horária total letiva. mais à frente, o MEC publicou a portaria 343, que autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas não presenciais. Então, o que aconteceu muito, nós não poderíamos ofertar uma disciplina, ofertar aulas regulares, porque nós não tínhamos uma base legal, ou seja, uma lei que viabilizasse essa prática docente. E aí, essa portaria do MEC autorizou a substituição, ou seja, nós podemos dar aulas não presenciais a partir de agora, registrando o cumprimento da carga horária. O MEC, através do Conselho Nacional de Educação, também publicou o parecer número 5, de 2020, que possibilitou a contagem dessa carga horária não presencial. E aí, no dia 12 de junho do corrente ano, esse comitê de crise do Instituto Federal do Maranhão publicou a portaria, a portaria 2618 e 12 de junho de 2018, que apontou diretrizes para que os campos pudessem retomar suas atividades não presenciais. Quando eu falo em atividades não presenciais, atividades pedagógicas não presenciais, eu não estou falando da educação à distância, que é uma modalidade do ensino. A educação à distância tem a sua regulamentação, enquanto as atividades pedagógicas não presenciais, elas se utilizam das chamadas TICs, que são as Tecnologias de Informação e Comunicação, que possibilita a interação entre professores e alunos em plataformas digitais. Então, esse primeiro slide para vocês, eu trouxe um pouquinho desse panorama que estabeleceu aí nos últimos meses, na verdade, desde o dia 17 de março de 2020, até chegarmos hoje ao dia 31 de julho do corrente ano. Durante esse período que o professor Alistair colocou, as atividades administrativas e acadêmicas, elas não pararam, elas continuaram ocorrendo remotamente, inclusive para prevenir a transmissão do coronavírus e ao mesmo tempo preservar a saúde dos nossos servidores. então, ela veio ocorrendo com reuniões em plataformas, inclusive, nas últimas duas semanas. Nós temos reuniões de formação de curso, na segunda e na terça-feira nós tivemos nossa formação pedagógica, que foi feita pela plataforma, por meio da plataforma Meet. Então, o campus está vivo, está funcionando e trabalhando para, como coloquei anteriormente, diante dessa base legal, nós podermos retomar de forma gradativa as nossas atividades acadêmicas. E aí, eu fiz um panorama também, uma cronologia das nossas próximas atividades. Então, hoje, dia 31 de julho, nós estamos tendo, a partir do canal do Sertão Web, e a equipe publicamente, eu queria agradecer ao Henrique Sampaio, por disponibilizar o seu canal aqui no YouTube. Posteriormente, essa reunião vai ser postada lá no YouTube, estamos fazendo transmissão pelo Facebook, então, vai ser disponibilizada uma reunião que pudesse acudir de forma direta e massiva os nossos pais e alunos. Então, hoje, a reunião, no próximo dia de 3 a 7 de agosto, nós vamos ter uma semana de orientação, ou seja, o Instituto Federal do Maranhão, o Campos São João dos Patos, vai, a partir da próxima segunda-feira, retomar suas atividades acadêmicas a partir de atividades pedagógicas não presenciais, ou seja, os alunos, eles não terão que estar no campus, eles terão que acompanhar todas as aulas, todas as atividades em plataformas, que eu vou falar daqui a pouco, quais são, tá? Então, do dia 3 ao dia 7, nós vamos ter aí uma semana de ambientação. Daqui a pouco, vou passar para vocês aqui como será esse cronograma, quais são as atividades dessa semana. Essa semana de ambientação vai deixar o aluno mais próximo das ferramentas, aprender a manipular essas ferramentas, estarem mais próximos também dos professores. Então, que a partir do dia 10 de agosto, nós vamos ter a retomada do nosso calendário acadêmico, tá? A partir do dia 10 de agosto, nós vamos ter o início das nossas atividades acadêmicas. Como eu falei anteriormente, uma retomada do nosso calendário e também dos nossos horários de aula, e posteriormente eu vou explicar um pouquinho como isso vai se dar, tá? Como eu falei para vocês, essa retomada ela será de forma gradual, né? Ou seja, no dia 10 de agosto, nós vamos iniciar com as turmas dos últimos períodos do ensino superior, adicionando aí o primeiro período de rede de computadores, o tecnólogo de redes de computadores, porque nós temos só uma turma do ensino superior, e também com os terceiros anos dos cursos técnicos e pós-graduação. Hoje, no campus, nós temos uma pós-graduação em funcionamento, em educação para as relações étnicas e raciais, e nós vamos iniciar uma outra pós-graduação em ensino de ciência e matemática. Então, é importante também que os alunos, os estudantes da pós-graduação, ou de ambas, né? Possam também acompanhar essa reunião de hoje, tá? Então, ela vai ser gradativa, começando com os terceiros anos do ensino técnico, os últimos períodos do ensino superior, né? E também a pós-graduação. entre os dias 3 e 7 de agosto, a primeira semana de ambientação, no dia 10 de agosto, nós vamos iniciar o primeiro bloco, né? Entre os dias 24 e 28 de agosto, nós vamos ter a segunda semana, perdão, no dia 21 de agosto, nós vamos ter uma avaliação, né? Então, a equipe pedagógica, junto com os professores, irão avaliar as atividades acadêmicas, né? O ensino e aprendizagem durante esse primeiro período. No dia 21 de agosto, nós vamos ter essa avaliação e entre os dias 24 e 28 de agosto, nós vamos ter a segunda semana de ambientação, né? Ou seja, alunos dos segundos anos, dos períodos intermediários do ensino superior, irão participar dessa ambientação e eles irão retomar suas aulas no dia 31 de agosto, tá? No dia 4 de setembro, nós vamos ter a avaliação do segundo bloco. Equipe pedagógica, professores, portadores de curso, irão se reunir para discutir o índice de avaliação, o índice de ensino e aprendizagem, né? Como os alunos tiveram aproveitamento durante esse período. No dia 3 e no dia 7 e no dia 11, nós vamos ter também a semana de ambientação, e a retomada das atividades a partir do dia 14 de setembro com o restante dos cursos, né? No caso aí, os primeiros anos, lá em setembro, e também os primeiros períodos do ensino superior. aqui eu vou colocar algumas orientações gerais, né? Para que vocês possam também entender um pouquinho como se dá isso. Com relação à oferta das disciplinas, né? Durante esse período de pandemia. A oferta da disciplina, inclusive hoje nós estamos terminando uma consulta, né? O que seria essa oferta da disciplina? Algumas disciplinas de caráter técnico não serão ofertadas nesse momento, remotamente, Afinal, são muito poucas disciplinas. Por quê? Porque boa parte do plano de trabalho, do plano de ensino do professor, essas disciplinas, elas precisam de aulas de laboratório, né? Ou seja, aulas técnicas. Então, precisa ter aula prática. Então, por essa razão, algumas disciplinas, né? Da base técnica não serão ofertadas. Contudo, né? Todas as disciplinas da base comum, elas serão ofertadas nesse momento, tá? Não vai ter perca, por quê? A partir do momento, né? A gente está no período de transição ali, a partir do momento que haja possibilidades sanitárias em que os alunos possam, né? Com controle sanitário, seguindo todos os protocolos, acessarem o campus para fazer as aulas práticas, essas disciplinas serão retomadas, tá? Com relação à dinâmica das aulas, gente, ó, isso aqui é muito, né? A gente pergunta, poxa, mas será que a gente vai tentar compreender tudo nessa reunião de hoje? Talvez não, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Os próprios alunos vão ter um momento para eles, durante a semana de ambientação, para eles aprenderem, né? A mexer nas ferramentas, nas plataformas. Então, olha só, com relação às aulas, essas aulas, elas vão ocorrer online, ou seja, essas aulas vão ocorrer ao vivo, em tempo real, com o professor, na plataforma Meet, tá? Então, o professor vai entrar, o aluno vai estar durante seus dias de aula, durante toda a semana, ter acesso a uma sala de aula na plataforma Meet, tá? E durante a semana, ele vai ter aula, chamadas aulas síncronas. Essas aulas síncronas são aquelas aulas que os alunos vão ter ao vivo com o professor. As chamadas aulas assíncronas são aquelas aulas em que o professor vai se utilizar de uma outra plataforma, chamada o Classroom, o Google Classroom, e essa plataforma, eles não vão ter o contato direto com o professor. Lá o professor vai colocar videoaulas, vai colocar documentários, vai colocar atividades, vão colocar os trabalhos, para que os alunos possam acessá-las e aí, posteriormente, possam fazer a devolutiva. Mas, professor, como é que meus alunos, como é que meus filhos vão acessar uma plataforma, vão pegar lá uma postila, um artigo, como é que vai estudar isso? O professor, ele vai deixar disponível na plataforma um chamado guia de estudos, onde ele vai orientar o aluno como fazer aquele trabalho, tá? A duração das aulas, gente, a duração das aulas onlines, as chamadas aulas síncronas, né? Aquela aula em que o aluno vai ter o contato direto com o professor numa sala virtual, né? Ela vai ocorrer com duração de 30 minutos, tá? Então, por exemplo, a aula na segunda-feira vai começar às 8 horas da manhã. Então, a primeira aula começa às 8 e termina às 8h30. Às 8h30, começa a segunda aula que vai até as 9h, né? Terminou a segunda aula, 9h, começa a terceira que vai até 9h30. minutos. O conselho de professores, né? Na reunião pedagógica, definiu que nós só teríamos três aulas por dia, manhã, tarde e noite. Por quê? Porque nós sabemos o quanto é exaustivo, né? O aluno, e até mesmo o professor, passar uma manhã, uma tarde, uma noite, né? Nós temos, por exemplo, os alunos que encontram tudo, os professores dão aula manhã e tarde, então seria muito desgastante, né? E do ponto de vista pedagógico, não iria resultar no ensino-aprendizagem. Então, essas aulas irão ocorrer em uma sala virtual, no chamado Google Meet, né? Não se preocupem com os termos, com as plataformas, porque os alunos vão ter uma semana de ambientação para aprender tudo isso, tá? Então, não vamos nos desesperar com os termos e também com as plataformas que eu estou colocando aqui. Já as atividades assíncronas, que é aquela que vai ocorrer sem o contato direto com o professor, no Google Classroom, né? A carga horária das atividades vai ficar a critério do professor. Então, o professor é que ele vai definir quanto tempo vai levar para que o aluno possa fazer aquela atividade, tá bom? Isso, no tocante é o cumprimento da carga horária, tá? Da disciplina. No Classroom, que é essa plataforma que eu falei para vocês, em que os alunos não vão ter contato direto com o professor. Então, o professor na plataforma, eles podem postar videoaulas, podcasts, conteúdos em slides, atividades desenvolvidas a partir de aplicativos computacionais, textos digitais para leituras, propostas de redação de texto, pesquisas, discussão temática, estudo dirigido, atividades em questionário eletrônico, entre outras, para que os alunos vão além do livro didático. Só o livro didático vai ser utilizado, sim, né? Mas nós queremos que essas atividades ultrapassem o livro didático e que os alunos possam ter contato com outros materiais, com outras experiências, né? No tocante, novamente, ao ensino e aprendizagem, né? Para que eles possam ter um acúmulo maior, né? durante esse período, tá? Duração do tempo das aulas, eu vou fazer anteriormente para vocês, né? As aulas irão durar cerca de 30 minutos, né? Cada aula. Então, vou mostrar um exemplo aqui. Turma de alimentos 3, que são as primeiras turmas que vão iniciar agora a partir do dia 10 de agosto. Professor, eu sou aluno de alimentos 3 e na segunda-feira eu tenho duas aulas português, duas de matemática e duas de geografia. Como é que vai ficar meu horário? Então, no dia 10, por exemplo, ele vai ter aula, vamos supor, né? As duas primeiras aulas de português, terceira e quarta aula matemática e quinta seja geografia. Então, na segunda pela manhã ele vai ter duas aulas de português e uma de matemática. Quando for na segunda-feira subsequente, eles terão aula de quê? Uma de matemática, uma de geografia e duas de geografia, tá? Paz, não se preocupe também com horário, né? Nós vamos divulgar o horário direitinho, eu tô só citando um exemplo aqui e os alunos têm uma certeza que vão compreender essa dinâmica, né? Se não já pegaram aí, se não já compreendem, tá bom? Professor, quais são os canais oficiais de comunicação durante as atividades pedagógicas não presenciadas? Duas plataformas, o Classroom, né? E também o Google Meet. O Google Meet vai acontecer as aulas online e o Google Classroom vai acontecer as aulas sem contato direto com o professor. Além também do e-mail acadêmico do aluno. E aqui, né, eu já coloco a importância, viu, Paris? De vocês perguntarem, né, de pedir aos seus filhos para entrarem em contato com os coordenadores de curso, com os professores, com o próprio DRCA, para tentar ao máximo agilizar com que eles façam o e-mail acadêmico deles, que é a partir do e-mail acadêmico, que já vai estar vinculado ao swap, eles vão ter acesso às plataformas digitais. Então, é importante que os estudantes que ainda não têm o e-mail institucional o façam. Se não souberem, procurem ajuda com o coordenador de curso de vocês ou com qualquer outro professor, né, que possam orientá-los com relação a isso. Tá bom? Professor, outra dúvida, qual é, como vai ser a frequência, né, do dissento? Como é que vai ser a frequência do aluno? Como é que vai ser se chamada? É uma outra preocupação, né? Então, já queria deixar claro aqui que a frequência dos alunos, né, elas irão ocorrer de acordo com a devolutiva lá no plécio. Então, por exemplo, professor, meu, é, eu, sou aluno e eu perdi uma aula de geografia, né, lá no Google Meet. Só que aí o professor postou todas as atividades do Cléssion, inclusive a aula, né, e aí ele foi lá, fez todas as atividades e deu a devolutiva para o professor. Então, a frequência, ela vai se dar a partir da devolução das atividades do Cléssion, tá, a presença do aluno na plataforma Cléssion. com relação a atividades, prazo devolutivo desses trabalhos, vai ficar a critério de cada professor, tá, como vai ser as atividades, como vai ser a avaliação, o período da devolutiva também, tá bom? Com relação, professor, mas aí, avaliação, como é que vai se dar? Também uma outra preocupação. Então, todos os professores, mesmo que em atividades não presenciais, irão observar a resolução 114 de 2019, que garanta ao estudante o direito à recuperação paralela e que o professor utilize, no mínimo, três instrumentos avaliativos. Então, eu sou professor de geografia, eu posso utilizar como avaliação uma prova, um exercício, né, e uma pesquisa, né, e a partir daí eu tenho como avaliar esse aluno, tá bom? Com relação ao calendário acadêmico, esse calendário acadêmico vai se estender até o final do ano letivo, até dezembro, né, desse ano, tá? E a partir do momento que as autoridades competentes, né, possam apontar que a gente possa vir a cumprir toda a carga horária das disciplinas, toda a carga horária do ano letivo, nós vamos fazer um replanejamento. Então, até esse momento, o MEX autorizou que nós possamos cumprir apenas 50% do ano letivo, da carga horária do ano letivo. Mais do que isso, nós não podemos fazer. Então, lógico, nós vamos esperar que as autoridades competentes possam, até setembro, autorizar para que o IFMA e o Campos São João dos Patos possam cumprir a sua totalidade de carga horária. Bom? pessoal, com relação auxílios e bolsas, tá? Desde do início desse período, o IFMA no Campos tem um apoio sistemático de um grupo de trabalho, formado por professores. Então, esse grupo de trabalho, ele estuda sobre a viabilidade do ensino remoto emergencial no IFMA Campos São João dos Patos. Ele vai fazer algumas considerações sócio-antropológicas e pedagógicas. Por quê? Nossa grande preocupação é com o acesso do aluno às mídias, à internet. Então, esse grupo está fazendo uma pesquisa, um estudo para que possa publicizar posteriormente o resultado delas. Por exemplo, quantos alunos não têm computador, quantos alunos não têm acesso à rede de internet? Como é que esses alunos possam ter um aproveitamento de ensino e aprendizagem durante esse período? Então, é uma das maiores preocupações que hoje sejam e que, de certa forma, provocam uma inquietude em nós, professores. Então, esse grupo de trabalho está fazendo essa pesquisa para tentar fazer com que nós tenhamos um melhor planejamento para atingir ao máximo de alunos possíveis. Lógico, o sonho de todos é querer que todos, 100% dos nossos alunos possam acompanhar todas as atividades, tá? Mas os esforços estão sendo feitos para que isso venha ser almejado, tá? O processo seletivo de bolsa será retomado a partir de agora, né? A CAE já está trabalhando na publicação dos resultados das bolsas de estudo, né? E também o auxílio moradia. Então, os alunos que ainda detêm moradia, né? é o aluguel, por exemplo, em São João dos Patos, não tem o direito do recebimento desse auxílio, tá? Está em estudo aí a questão do auxílio de transporte, né? Porque como os alunos não irão se deslocar até o campus, pelo menos inicialmente, né? Então, está sendo estudado aí a possibilidade disso. Também sai uma nota orientativa da PROIN, da Proreitoria de Ensino, com relação ao auxílio emergencial. Então, a direção do campus, né? vai estar estabelecendo uma comissão, né? Junto com o MAP, né? Com o Núcleo de Apoio às Necessidades Educacionais Especiais dos Alunos. Então, a CAI, o MAP, a equipe pedagógica irão fazer uns estudos também sobre a possibilidade orçamentária, a disponibilidade orçamentária para que o campus possa subsidiar o aluno com o chamado auxílio digital. Para que ele possa ter um plano de dados, né? Para se utilizar e poder acompanhar também essas atividades. Inicialmente, gente, mas os alunos que não têm internet, smartphone, como é que vai fazer? Inicialmente, né, nós pensamos ver os alunos com todas as condições, garantindo aos alunos todas as condições necessárias de acesso seguro ao campus, né? Que eles pudessem ter acesso aos laboratórios de informática, e também as atividades impressas, tá? Com todos os cuidados, inclusive o parto do campus e o parto dos alunos. Essa parte é de orientação dos alunos, nós vamos fazer na segunda-feira conforme o cronograma que eu vou estabelecer daqui a pouco. Tá bom? E aí, tem um informativo, nós devemos dar essa primeira parte, da professora Fabrícia, né? A professora doutora Fabrícia, aqui do campus, está conduzindo um projeto de iniciação científica denominado as aplicações do bullying no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do ensino médio do IFMA de São João dos Patos Maranhão, tá? Então, ela pediu para informar aos pais, né? Que vai ser realizada essa reunião, com a realização dessa reunião em dia 31, né? Ela queria que vocês tivessem ciência e que ela vai enviar via e-mail, né? Para os alunos, um termo de assentimento livre e esclarecido e também um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Para que vocês, pais, possam ter acesso, possam assinar, assim, autorizando que os alunos, né? Que os filhos de vocês possam participar dessa pesquisa, né? Que se dará por meio do questionário que eles irão responder, tá? O professor Fabrício vai passar por aqui hoje para fazer esse informativo para vocês, que também é de extrema relevância, tá bom? Então, nesse momento, eu termino essa primeira parte, né? Queria agradecer a todos, espero que tenha sido entendido, né? Às vezes eu falo um pouquinho rápido demais, né? As pessoas pedem para me ter calma com relação à fala. Então, vou voltar aqui, né? E vou ver se a gente pode acompanhar também a questão aqui da conseração de orientação. e eu vou colocar aqui para vocês para que vocês possam acompanhar ele, tá bom? Vamos fazer essa semana de orientação, professor. Ela vai ocorrer de 3 a 7 de agosto, tá? Esse informativo aqui, nessa cartilha, vai ser disponibilizado para todos os filhos de vocês, tá? Eles vão ter acesso a essa cartilha explicativa. Qual é a programação? por exemplo, os alunos dos terceiros anos de alimentos, logística, redes e também o tecnólogo, né? São turmas que ocorrem pela manhã, eles irão ter acesso a isso na próxima semana, gente. Essa programação aqui é só para os dias, entre os dias dos dia 3 de agosto até o dia 7, tá bom? Então, olha só, do dia 3 ao dia 7, todos os alunos dos terceiros anos e os estudantes do curso superior de tecnólogo e redes, desses horários aí de 9 às 10, irão participar de uma programação. Então, por exemplo, eu, o Tiago, sou aluno do terceiro ano de redes manhã. Então, na segunda-feira, eu vou lá no computador, eu já vou ter o link da sala, eu vou clicar no link e já vai ser direcionado para a sala de aula. Então, todos os dias, segunda-feira pela manhã, acordo, tomo meu café, tomo meu banho, visto minha farda, né, e vou lá para o computador, vou lá para o celular. Clico no link, 9 horas. Quem eles vão encontrar lá na segunda-feira, 9 horas da manhã? Eu. Eu vou estar lá. Segunda-feira vai ser o professor Tiago. Então, de 9 às 10, nós vamos lá estar batendo um papo sobre uma temática que daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui, tá? Na terça-feira, do mesmo jeito. Eu vou lá, 9 horas, entro naquela sala e vou ter uma outra programação. Isso de segunda à sexta-feira, tá bom? Os cursos que funcionam à tarde no Instituto, eles vão entrar às 15 horas, 3 horas da tarde. Tá lá, segunda-feira, eu sou aluno do terceiro ano de logística tarde. Então, quando der 15 horas, eu vou clicar lá no link, né? E aí, eu vou ser redirecionado para uma sala virtual. Chegando na sala virtual, às 15 horas, eu vou encontrar aqui na segunda-feira o professor Tiago de novo, né? Então, eu vou estar na programação amanhã, tarde e noite. Só que à tarde, eu vou soltar apenas com os alunos dos terceiros anos e também a turma de matemática, tá? Do ensino superior. Aí, o pessoal que estuda à noite, né? A graduação e a pós-graduação. Também vão entrar às 19h30, vai ter o link lá disponível, já tá aqui, né? Depois eu vou disponibilizar e vai ter também uma conversa comigo. Aí, na terça-feira é outro professor, na quarta é outro, na quinta é outro, na sexta é outro. Eu vou colocar daqui a pouco. E também o Proeja terceiro ano. Terceiro ano do Proeja também vai iniciar, né? No próximo dia 10, então, o Proeja, terceiro ano, vai participar da ambientação da próxima semana, tá bom? Aí, a programação, olha aí, dia 3, segunda. Os alunos de, por exemplo, eu sou lá de logística três de manhã, alimentos três de manhã. Então, olha só, segunda-feira, eles vão participar de um bate-papo sobre legislações e orientações sobre atividades no ensino remoto. Comigo, né? Tá lá comigo. Quando for na terça, de nove às dez, ele vai falar sobre cuidados na utilização dos recursos tecnológicos, o professor Renato. Na quarta-feira, eles vão discutir como organizar os outros estúdios com a pedagoga do campus, a professora Ana Cristina. Na quinta, eles vão ter uma palestra, uma conversa, não é palestra, não é conversa, sobre saúde mental, né? E também uma roda de conversa e prática sobre autocuidado na rua dos estúdios remotos. O professor Érica Brito, aqui do campus, e com a convidada, o professor Isvânia Alves, que é pedagoga e psicóloga lá de Alagoas. Na sexta-feira, os alunos terão o treinamento deles, né? Na plataforma NIT e também no Classroom. O quem? Quem será o ministrante? Ou os ministrantes? Eu sou o Diego Grosma e o professor Renato vai ministrar essa oficina. Tá bom? Então, essa é a programação aqui. É aquela outra que eu coloquei posteriormente, né? Antes do nosso diálogo aqui, tá? E tá ali, né? A nossa programação de retomada inclusive com a programação de ambientação aqui no campus. E agora eu vou voltar aqui pra frente da tela, né? Como eu não tô observando aqui, não tô vendo, não tô tendo acesso aos comentários, tá? Vou pegar aqui, deixa eu ver se consigo aqui, pra que algumas dúvidas que possam ter surgido a gente possa minimamente atender. então deixa eu deixa eu pegar algumas aqui. Se vocês puderem também, né? Tentar ver aí a questão de repetir a pergunta ou até mesmo como eu terminei agora a minha explanação, né? Talvez algumas dúvidas tenham sido sanadas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Como eu falei, né? Os terceiros anos irão voltar agora também, né? Com essa retomada dessas atividades, não só os terceiros anos, a partir do dia 10, mas também após graduação e também os últimos períodos de ensino superior, tá? Como funcionará o ensino remoto? César Freitas tá perguntando aqui, né? Eu acho que eu fiz a explanação aí, César, e aí gostaria, só que se restasse alguma dúvida, né? Durante a minha fala, né? Você pudesse colocar posteriormente. Deixa eu ver. Aí Adelaide Porto, né? Pergunta aqui, mas como cumprir uma carga horária desse tamanho com essa quantidade de dias que ainda restam para afundar o ano? Como eu falei, Adelaide, a portaria MEC, a portaria 934, ela flexibiliza o cumprimento dos dias letivos. Então, a gente não vai cumprir os dias letivos, nós temos que cumprir a carga horária. Então, isso possibilita também que nós tenhamos aí um caminhar mais tênue e que a gente possa cumprir essa carga horária em um menor espaço de tempo, falando assim de dias. Aparecida Galvão colocou boa noite, como repor, mesmo se estamos já no meio do ano e porque também vocês tiveram porque também vocês tiveram antes aulas online. Como eu falei, Aparecida, durante a minha apresentação, nós não tínhamos uma base legal, se a senhora observar, nenhuma instituição federal de ensino, seja universidades ou institutos, puderam retomar suas atividades sem ter uma legislação que pudessem fazer com que nós tivéssemos segurança, inclusive plataformas. Então, por essa razão, notadamente, por exemplo, o Instituto Federal do Piauí, algumas universidades estão voltando, outras universidades estão apontando que não irão voltar. Então, assim, nós precisaríamos de uma base legal para que nós pudéssemos, por exemplo, a gente até poderia supor, ah, o IFM não vai voltar, vai ter aula, mas nós, professores, não poderíamos registrar cargo horário. Então, isso também dificultaria. Por quê? Porque nós não estaríamos cumprindo isso aí. A Denilza, Denilza Neres, em qual IFM está tendo aulas? Porque meu filho está no primeiro ano e está ansioso. Nunca teve uma única aula online. Denilza, eu, assim, eu diria que não se preocupasse, eu passei aqui a semana de ambientação, com certeza ele vai se adaptar muito bem a esse momento. Todos os campos do IFM estão retomando agora. Então, todos os alunos, inclusive nós, professores, estamos passando por uma mudança radical, que é o contato com essas mídias digitais, as plataformas. Então, esse é um momento também de aprendizagem, não só para os alunos, mas também para nós, professores. E como eu coloquei na minha apresentação, a cada momento nós vamos estar avaliando o ensino-aprendizagem, avaliando a acessibilidade dos alunos nas plataformas digitais. é o Alas Guimarães, boa noite. Está fazendo aqui, boa noite, Alas. Deixa eu ver. O Alex Santos está perguntando se haverá uma nota oficial com todas as normas e requerimentos. Alex, o IFM está publicando, publicamos essa semana na página do Instituto da Nossa Formação, como eu falei na minha apresentação, a cartilha, essa cartilha com toda a programação, tudo que vai acontecer será disponibilizada aos alunos. Nós teremos, se você pode observar, essa semana de ambientação, ela vai trabalhar exatamente tudo que o aluno vai precisar saber para que ele tenha o acesso à estela de aula, que ele possa compreender como vai ser a dinâmica que vai ocorrer, como ele vai ser avaliado, ele vai aprender como fazer a devolutiva das atividades, como assistir vídeo no Classroom, como acessar as aulas de aula online. Então, isso é uma preocupação nossa também. Então, essa cartilha, juntamente com essa semana de ambientação, com essas orientações, irão, e assim, mais uma vez, eu coloco a importância desse momento aqui que nós estamos tendo hoje, para que nós tenhamos e que os pais tenham menção do que vai acontecer no próximo período com relação a essas atividades. Mas nós pretendemos de se publicizar as normativas a cada momento. E o Sardelay está colocando aqui que por enquanto não tem dúvidas e que realmente tem que acontecer de fato tudo isso. Fabrício, professora Fabrício, professora do campus, já está disponibilizando aí o seu e-mail institucional e o seu telefone para quem possa ter dúvida. Eu também vou disponibilizar o campus, todos os, a parte administrativa e também os docentes estão à disposição de todos para dívida em qualquer dúvida. A Regiane está perguntando aqui as turmas do primeiro e segundo ano quando iniciarão. Regiane, essa será uma retomada gratativa como eu falei para vocês. Então, essa cartilha que eu acabei de colocar aqui, ela vai chegar até teu filho, e tua filha vai chegar até ti para que você possa ter menção de quando ele vai começar, quando vai ser a semana de ambientação dele, como é que ele vai fazer para acessar. Então, tudo, toda a programação que vai ocorrer na próxima semana, nos primeiros e segundos anos irão ocorrer também conforme a programação na cartilha que vocês irão receber. A cartilha que eu passei aqui também. Tá? César, obrigado, espero ter realmente diluído pelo menos algumas poucas dúvidas, mas eu acho que basicamente é isso, lógico, que a medida que o tempo vai passando outras dúvidas irão surgindo, mas eu não coloco aqui como todos estão se colocando à disposição também. Diluí, depois eu vou posteriormente colocar meu telefone aqui, meu e-mail, para que vocês possam estar entrando em contato também. A Francie Leide perguntou sobre as turmas de primeiro e segundo ano, eu acho que eu ia responder aqui em Francie Leide, tá? A carteira do ano vai chegar para ti com toda essa programação, né, de como isso vai ocorrer, tá bom? Os alunos que estão no terceiro ano, como essas aulas vão concluir o ano letivo? Olha, a Ceixa Muniz está perguntando aqui, tá? Boa noite, Ceixa. A nossa preocupação também não é só o cumprimento, né, desse ano letivo, dessa carga horária, né, de correr com essa carga horária. Então nós estamos pensando também, né, não só nisso, mas também na qualidade, né, que esses conteúdos, essas aulas, possam minimamente enriquecer esses alunos. Né, como alguns colocaram aqui, é só o terceiro ano passar por Enem aí no início do próximo ano. Então eles também têm que estar preparados, né, eles não podem receber uma sobrecarga só porque a gente quer concluir, né, o ano aí com uma velocidade maior. Então a gente tem que ir com calma, né, a cada momento, a cada acontecimento, nós vamos avaliando, né, dia a dia, semana a semana e tomarmos as melhores decisões com relação a isso. Tá? O Ronei, né, com relação, acho que o Ronei é o nosso aluno aqui, né, com relação aos alunos que vão pagar a matéria. Ronei, como vai ficar assim? Nós não vamos mudar muito o horário, né, então vocês vão poder ter acesso à sala de aula que vocês irão pagar a disciplina, tá? Então, exemplo, Ronei, tu vai pagar a disciplina na quarta-feira, à tarde, às 14 horas. Então, tu vai ter o link dessa aula de aula para que você possa entrar, né, e lá participar da aula, tá bom? Isso vai acontecer também. Então, Adelaide, Micareno Moraes, Micareno, acabei de responder na questão da matéria, todo mundo preocupado, tá? Mas vocês vão ser orientados até durante a semana de ambientação, tudo isso vai ser orientado para vocês, tá bom? Gente, eu agradeço, né, nós tivemos, assim, um público excelente no dia de hoje, nós iremos disponibilizar, né, para uma questão técnica, nós não conseguimos também fazer com que essa transmissão fosse pelo Facebook, né, como nós pretendíamos também, tá? Ou, perdão, pelo YouTube, né, transmitida pelo Facebook, tá? Mas, esse vídeo, né, essa reunião aqui vai estar disponível lá no YouTube, na página do Sertão Web, também na página do Facebook do Sertão Web, e que a gente possa também compartilhar, né, para que chegue a mais paz. Esse momento aqui foi importante, por quê? Porque, momentaneamente, eles puderam tirar algumas dúvidas, né, que talvez lá, quando vocês ouvirem a reunião, talvez não, né, não dê mais tempo, né, ou tenha passado o tempo que vocês queriam tirar naquele momento, tá? Então, por esse motivo, a importância de todos vocês estarem hoje aqui participando dessa reunião, tá bom? Gente, era essa a explanação, né, que nós tínhamos para fazer na noite de hoje, tá? Espero que tenha ajudado em algum momento, né, peço, por favor, que compartilhem essa reunião, para que os pais que não puderam nesse momento, né, nessa hora, estarem presentes aqui, que possam assistir, então compartilhem com a mãe, com a mãe que vocês conheçam, né, com o filho, né, os alunos aí que possam compartilhar entre si, para que essa reunião possa chegar, né, ao máximo de pais possíveis, tá bom? Eu vou colocar aqui ao final, eu vou disponibilizar posteriormente, Léo, lá no Instagram do, do campus, né, os contatos, para que vocês possam, né, estar entrando em contato, tirando as dúvidas, tá bom? Então, assim, no mais agradeço a interação, a participação, né, de todos e de todas nessa noite, né, espero que essa pandemia passe logo, né, que nós possamos voltar a nossas atividades normais aqui no campus, né, que tenha uma certeza, é uma reclamação imensa dos professores por não estarem no dia a dia, né, da sala de aula, né, dando o melhor, né, de cada um, né, então, o campus, né, como um todo, quando eu falo campus, os nossos professores, os nossos servidores técnicos administrativos, estamos literalmente com saudade da nossa rotina, né, e tenho certeza que os estudantes também, tá, então, que essa pandemia passe logo, né, que vocês todos e todas possam se cuidar nesse período aí também, tá bom? Então, agradeço, Henrique Sampaio, muito obrigado pelo espaço, né, cedido aqui ao campus São João dos Patos, né, para que nessa noite, né, nós conversássemos, né, com os pais e alunos do campus também, né, dos nossos alunos, tá, então, fico aqui agradecido, tá, por essa parceria, a Nath Oliveira está perguntando com relação às provas, né, as provas, elas serão disponibilizadas em uma plataforma, no Classroom, tá, então, como eu falei para vocês, né, os professores vão ter com base a resolução 114 de 2019, em que eles vão poder utilizar três instrumentos avaliativos, então, todas as provas irão acontecer na plataforma, tá, irá ser disponibilizado para os alunos um guia de estudos para que eles façam essas atividades, tá bom? Com relação a isso, os seus filhos e filhas, nesse treinamento, nessa orientação também da próxima semana, e nas próximas orientações, vão poder tirar todas essas dúvidas também, tá bom? Deixa eu ver, tem algum comentário aqui bem rapidinho no finalzinho, deixa eu ver se eu consigo recuperar, ah, é na relação às provas também, tá, então, gente, ó, um abraço fraterno a todos, né, fiquem com Deus, e estamos aqui à disposição, né, para que, ao máximo, né, nós possamos nos ajudar, tá, então, um abraço a todos e todas, e fiquem bem, tá, então, Henrique, muito obrigado aí, né, fica à vontade aí de encerrar a transmissão, tá bom? Vamos mais do Campos, o Norte dos Patos, a direção do Campos, agradeço o espaço, né, mais uma vez, né, reiterando, tá, é, e, estamos aqui à disposição, tá bom? Então, muito obrigado, Boa noite a todos, boa noite a todos. Tchau! Tchau, tchau, Obrigado.